A CIDADE NO BRASIL 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 problemas de la saúde. Desde o município de Cerrito Valle, informou Pedro Antonio Dias, estudante de comunicación própria intercultural, na Universidade de Guavim. Papá, tenho fé, eu quero tomar água. Atenção, atenção, notícia de última hora. Muitos meninos em La Guajira por causa da sequia. Aparecida a uma campesina que traia a sua filha muda e sorda. E por aqui, passando, a menina lhe disse a a mãe, mamá, a pestiza me chama. Desde esse então, a Virgem se sentou aqui, neste lugar, para o benefício da humanidade. E hoje vemos os continuos milagros que faz. E é gente do mundo inteiro, buscando o alivio. Eu sempre digo que se apareceu neste abismo, porque tudo é que deixá-lo aqui. Tudo aquilo que nos perjudica, porque ela quer a sanación, e quer que seu filho seja o que reine no coração de cada um deles. Contemos a nossos ouvintes, que é o que você vai fazer ao Departamento do Cauca em vez de nossa visão? Claro que sim, don Javier Ceballos. Me agrada a pergunta, e para todos os ouvintes que estão no programa Por os Caminos do Sur, queremos dizer que temos tenido a oportunidade no processo que levamos de comunicación com a organização CRI e a organização ANSI, nos han dado a oportunidade de fazer uma formação na carreira de comunicación própria e interculturalidade. Este processo tem um tempo determinado que são de cinco ciclos, se compõem de ciclos, e cada ciclo tem a duración de um ano. Estamos a ponto de culminar o primeiro ciclo, já no mês de junio, estamos completando o primeiro ciclo. Então, é aí onde temos adquirido, com a ajuda sua, com a ajuda da fundação, de alguns companheiros que conhecem este processo, de começar a receber a formação em uma forma muito determinada no que tem a ver com a comunicação, e entre outras coisas, é a abertura da universidade como carreira principal, ou seja, que a universidade está fazendo o lançamento desta carreira, entre outras coisas, este encontro passado, por exemplo, nos fez o reconhecimento de que somos os fundadores desta carreira de comunicación própria e interculturalidade. A importância dos cóndores na zona é porque eles são ancestrales, eles foram nativos desde aqui, muitos anos atrás, há existido, e aqui existia o próprio nativo, que era um cóndor muito mais grande, que chamavam o buitre, e a ele se lhe fazem ofendas, a ele se lhe... valor, a força, a imponência, se lhe deve a ele, e ele é o que comunica o mundo de arriba ao mundo do meio onde nós estamos habitando, ele é o que nos traz as notícias, porque no mundo de baixo, nós entramos por as cascadas. Nós estamos anunciando que já chegaram, então estemos pendentes, calmados, é em aras de potencializar com o espírito dos cóndores que temos venido aqui, a medida que vayan vocês observando, eu lhe vou chamando para fazer o respectivo ritual. Música Camino nos pasillos solitarios, recuerdo tanta vida en su interior, llenito dos salones de estudiantes, nos daban clases en el corredor. Casi caben mis días más... Oye, canta o con amor a la dueña de mis sueños. Llegué al Valle con la intención de buscar un mejor porvenir para mi vida, pero los días pasan y veo mis sueños a conizar. Cada mañana entre caña de usales y bajo el inclemente sol, pero sacaré fuerzas de mi interior para que Dios me siga permitiendo soñar. Yo simplemente sueño con mi tierra recordar para que aquellas cosas de niño nunca se vayan a olvidar. Esa era una canción del internacional Trio Fronterizo y es el tema que se llama Añorando mi tierra. Y bueno, ahora que estamos celebrando el segundo aniversario de nuestra emisora Sur Estéreo, tenemos un mensaje importante para ustedes. Gracias a que un grupo de personas tuvimos en algún momento el sueño de crear una emisora y no nos dejamos vencer por el pesimismo de algunos, por el daño de nuestros equipos, por la falta de dinero, por la falta de experiencia en medios de comunicación. Nos da una inmensa alegría saber que contamos con un grupo de gente que sí creyó en este corazón de nariñenses. No se podía extinguir en nuestro Valle del Cauca. Linda tierra que nos acogió con cariño y nos permitió compartirles nuestra tradición. Gracias a esos sueños la gente puede practicar el juego de chaza, orarle a la patrona a la Virgen de las Najas, disfrutar los carnavales de negros y blancos, en los desfiles, la rumba y el juego de harina. Nuestro pueblo ahora es un pequeño nariño donde se vive desde la costa pacífica, los andes en un mismo valle. Quiero que sepan que nunca deben dejar de soñar. Estás hecho para cosas grandes y Dios no pone un sueño en tu corazón sin darle el vehículo para alcanzarlo. Descúbrelo porque lo mejor de nuestras vidas apenas comienza.